Se não tivesse essa talista aí Não, no x1 ele é amassado Já verifiquei Já verifiquei Já deu boas vindas pro cara Não, não solei ele ainda não Porém um em um É pelo dano que eu dou mesmo Que eu sei que eu solo ele Ah não Aqui foi mentira Dei a skill, acertou e não segou Tem raiz? Três segundos Peraí Tem que criticar mais Ué